Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça em parceria com o STF. Meu nome é Renato Montan, sou professor de processo civil, especialista em mestre em processo civil pela PUC-SP, professor em curso preparatório para exame de ordem, pós-graduação e concursos jurídicos. Sou autor também de algumas obras jurídicas. Nós vamos falar hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, vamos falar sobre as intervenções de terceiro anômalas, especificamente o Amicus Curi e a intervenção da União. Na verdade, nós vamos fechar um ciclo das demais intervenções que nós víamos trabalhando nesse grupo de modalidades de intervenções de terceiro, que nós começamos lá na primeira aula, falando de assistência, depois oposição, nomeação, denunciação da LIDE e chamamento ao processo. Estou aqui com meus três amigos, três alunos, Marcos, Camila e Luiz, que vão formular ao final da minha apresentação, algumas perguntas para incrementar e ajudar a compreensão do tema, que é um tema hoje extremamente imbricado. Também queria sugerir a vocês, para quem tiver interesse, mandar e-mail para o saberdireito arroba stf.jus.br. Apenas peço para que vocês enviem o e-mail identificando-se, identificando qual é a aula pela qual você pergunta e para qual professor você está enviando a dúvida. Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre dois temas muito importantes dentro do sistema processual das intervenções, mas é importante que nós falemos um pouco sobre o que nós havíamos trabalhado na aula passada. Na aula passada, nós nos ocupamos em falar do chamamento ao processo. Chamamento ao processo é, topologicamente, a última intervenção de terceiro prevista dentro do Código de Processo Civil. E o chamamento ao processo, ele tem por um objetivo diferenciado. Enquanto a assistência tem por finalidade o interesse jurídico do terceiro em ajudar uma das partes da demanda, a oposição tem por finalidade fazer com que o terceiro reivindique para si, no todo em parte, aquilo que as partes disputam em juízo. Nomeação à autoria tem por finalidade corrigir o polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. Denunciação da LIDE traz ao processo terceiro garantidor do direito de uma das partes para que ele responda, segundo o evento LITS, chamamento ao processo é uma intervenção de solidariedade. É uma intervenção em que se autoriza que o réu traga ao processo os demais cobrigados que não foram demandados. Não só nesse caso, mas também é a possibilidade de um fiador trazer ou o devedor principal ou os demais fiadores cobrigados. Percebam que o chamamento ao processo, junto com a denunciação da LIDE, junto com a nomeação à autoria, eles fazem parte de um grupo das chamadas intervenções provocadas. São as intervenções, na verdade, que alguém de dentro do processo traz alguém de fora. É diferente no plano classificatório da assistência e da oposição, que são intervenções espontâneas, em que alguém de fora ingressa esponte própria, por vontade própria, dentro do processo. Essa classificação muito bem estabelecida na introdução do livro de intervenção de terceiros do professor Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa distinção é importante para que nós entendamos, porque nem sempre o terceiro ingressa por vontade própria, muitas vezes ele é trazido para dentro do processo, como é o caso do chamamento ao processo. O chamamento ao processo, que é a modalidade de intervenção de terceiro diferenciada, diferenciada no sentido de se trazer ao processo pessoas que potencialmente poderiam ser réus, mas não foram. Então, na verdade, ele trabalha até no efeito inverso à assistência, porque na assistência à litisconsorcial, alguém que poderia ser réu, resolve ingressar no processo para formar um litisconsórcio ulterior. No chamamento ao processo, quem está dentro traz alguém do polo passivo para poder ingressar, também formando, nesse sentido, um litisconsórcio ulterior. O chamamento ao processo, ele tem seu regramento no artigo 77 ao artigo 80. Nós vimos que o artigo 77 regulamenta três situações. A primeira situação do chamamento ao processo previsto, são os casos em que o fiador traz o devedor ao processo para fazer valer o benefício de ordem. A segunda hipótese que nós temos no ordenamento, é aquela em que o fiador traz os demais fiadores para que eles possam responder também pela obrigação. E a terceira situação que nós temos, é aquela em que o devedor, traz os demais devedores para que eles possam responder solidariamente e no plano casuícho, essa com certeza é a hipótese com maior incidência na vida prática. Vimos que o chamamento ao processo há uma dúvida na doutrina sobre a configuração gráfica da sua formação. Alguns autores defendem a teoria unitária, que é a teoria de uma relação jurídica apenas, ou seja, os chamados, nome esquisito que se dá aos réus no chamamento ao processo, os chamados ao processo, formando um litisconsórcio anterior conjuntamente com o chamante. Esse é o posicionamento defendido por majoritária doutrina no Brasil, leia-se por todos, professor Cássio Scarpinella Bueno, professor Atos Guzmão Carneiro e professor Cândido Rangel de Namarco, este posicionamento que é defendido por majoritária doutrina, jurisprudência e é uma interpretação do artigo 80 do CPC, é uma verdadeira quebra à regra do artigo 275, ou seja, se o 275 diz que se trata de facultatividade à solidariedade, de acordo com a doutrina contrária, não seria correto imaginar um litisconsórcio, mas o litisconsórcio deve ser autorizado nesse caso, na medida em que o próprio direito material pede uma situação dessa, pois o cumprimento da obrigação será muito mais fácil se eu tiver diante de mim vários litisconsórcios, pelo qual eu possa executá-los indistintamente. Diferente, existe uma outra corrente no Brasil, exposada por alguns autores como Ponte de Miranda, Nelson Neri, Marcelo Abelha Rodrigues, que defende a teoria dualista, dizendo que quando o chamante vai trazer ao processo os chamados, os chamados não seriam réus em relação ao credor e sim somente ao chamante, formando duas relações jurídicas. Esse posicionamento prestigia, evidentemente, a vigência do artigo 275 do Código Civil na sua amplitude. Há de se discutir o acerto ou o equívoco dessa posição, mas por hora me compete apenas espanhar para vocês os dois posicionamentos existentes no ordenamento. Nós vimos que o chamamento ao processo, ele trabalha com essas configurações que nós trabalhamos de trazer o devedor ou trazer o fiador e nós vimos lá que o fiador traz o devedor para fazer valer o benefício de ordem, nós vimos a hipótese do fiador que traz os demais fiadores, como eu já falei para vocês, e do devedor trazer os demais devedores. Falamos também que o chamamento ao processo é formalizado no prazo de defesa, ele é facultativo e efetivamente não há um limite temporal a não ser aquele do prazo de defesa mesmo. Claro, por ser facultativo, se você não precisa chamar ao processo e se você for condenado sozinho, você pode, numa futura ação de regresso, cobrar dos demais cobrigados e no caso do fiador, pode cobrar o devedor conforme artigo 595, parágrafo único do CPC. Falamos também da possibilidade de renúncia do chamamento ao processo e nós vimos que o credor pode renunciar ao direito ao chamante, nunca aos chamados, pois aí você retiraria a vigência do artigo 37 e vimos por fim a regra do artigo 1698 do CPC, que estabelece a clássica regra das obrigações avoengas, ou seja, os avós ingressando no processo. Qual seria essa modalidade de intervenção? Apesar de hoje nós temos algumas correntes doutrinárias em sentidos opostos, hoje a tendência é que nós tenhamos duas correntes, a primeira, um terceiro anômalo, que acredito que seja a majoritária doutrina que defenda, mas nós temos hoje um posicionamento, entendendo que se trata de um chamamento ao processo sem o requisito da solidariedade, posicionamento esse defendido por Cássio Scarpinella Bueno, Humberto Eudório Júnior e recentemente por um acordo do STJ que entendeu se tratar a regra do artigo 1698, uma modalidade de chamamento ao processo. Eu encerrei a explicação falando com vocês sobre a configuração do chamamento ao processo, dizendo que se trata de um litisconsórcio facultativo, ulterior, passivo e será simples ou unitário, de acordo com a hipótese de chamamento que nós estivermos falando. Hoje, nós vamos nos preocupar em falar de um chamamento, de duas modalidades de intervenção em terceiro, que são modalidades que estão previstas em lei, mas são modalidades que têm o seu regramento de maneira diferenciada dentro do ordenamento. Vamos falar da intervenção anômala da União e vamos falar também do amicus curio. Primeiro eu queria falar com vocês sobre a intervenção anômala da União, que é uma das situações importantes a serem entendidas em ordenamento. O que é fundamental vocês guardarem comigo em relação a essa intervenção anômala? Até 97, o único tipo de interesse possível que se poderia ter no ordenamento jurídico era o interesse efetivo jurídico, ou seja, não se poderia permitir que houvesse um interesse econômico para ingresso de intervenção de terceiros. Sempre o interesse tinha que ter esse qualitativo, o interesse jurídico. A partir de 97, com advento da lei 9469 de 97, se criou uma intervenção de terceiro diferenciada no artigo 5º parágrafo único, em que se autoriza que a União possa, com efeitos meramente patrimoniais, com reflexos meramente econômicos, intervir em qualquer causa, quando ele tem interesse eminentemente econômico. Percebam que a lei não se deu ao trabalho, por exemplo, de disfarçar isso, ou falar o interesse jurídico, ou ainda que jurídico, não. A lei estabelece claramente que o interesse da União, nesse caso, é um interesse econômico, é um interesse patrimonial. Duas questões importantes têm que ser tratadas. A primeira, eu entendo, com devido respeito e acartamento, que essa regra da lei 9469 de 97, ela é inconscional. E ela é inconscional por dois fatores importantes. Primeiro, porque ela ofende a isonomia. A partir do momento em que eu crio uma lei, exclusivamente para conferir direitos à União e ao poder público em geral, e não conferir a particular, isso ofende a isonomia. Alguém, de repente, pode falar, mas a fazenda e a União, elas têm prerrogativas. Tanto é que elas têm prazo em dobro, a regra do artigo 188, elas possuem o reexame necessário, artigo 475, verdade. Realmente existem prerrogativas da fazenda, mas essas prerrogativas, concordem ou não, isso não vem ao caso agora, elas são justificáveis à luz do sistema. Ou seja, existe prazo em dobro para a União e para as fazendas, porque o procurador não pode recusar causas. Então, ele precisa realmente ter um tempo maior para poder praticar o ato processual. E os recursos são a mesma raiz, é a mesma gênese. Ou seja, o prazo, o reexame necessário decorre, porque muitas vezes, em virtude do excesso de demandas, a fazenda não tem condição de dar conta de todos os possíveis recursos. Daí o porquê sempre, e volto a dizer a vocês, o reexame necessário, discutindo ou não a sua constitucionalidade, o reexame necessário, que não é recurso, equivocado falar recurso de ofício, é condição de eficácia da sentença, que só vai produzir efeitos após ela ser confirmada em segundo grau. Então, minha primeira premissa é, entendo-se tratar de inconstitucionalidade, por ofender o princípio da isonomia, porque se criou uma regra permitindo o interesse econômico ao poder público, mas essa regra não se aplica para o particular. Então, a régua não foi medida da mesma forma. O segundo motivo, ao meu ver, é ainda mais grave, é a usurpação de competência. Não se nega que as intervenções de terceiro, em regra, elas são regulamentadas pelo legislador infraconsonal. Haja vista que o Código de Processo Civil, em 30 artigos, regulamenta as cinco modalidades clássicas de intervenção de terceiros e nós temos outras modalidades de intervenção de terceiros, regulamentadas em legislação extravagante. Haja vista, por exemplo, o Amicus Curi, que vem previsto, por exemplo, na lei 11.418, na lei de controle de consonalidade, na comissão de valores imobiliários, na súmula vinculante, nós temos o Amicus Curi permeado em uma série de leis infraconsonais. Mas, na medida em que a Constituição Federal regulamenta a competência para legislar sobre aquela intervenção de terceiro, não pode o legislador infraconsonal estabelecer regra diversa. Isso porque o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal permite que a União possa intervir no processo como autor, réu, assistente ou opoente, e não como uma terceira intervenção por interesse econômico. Então, a partir do momento que a Constituição Federal estabelece as formas como a União pode intervir, eu não posso criar uma lei que regulamente uma forma diferenciada. Só se poderia permitir que a União tivesse interesse econômico se a própria Constituição Federal regulamentasse a situação. Daí o porquê eu entendo, seja pela usurpação de competência, seja pela isonomia, que nós estejamos diante de uma regra, ao meu ver, com todo o respeito inconstitucional. Muito bem, alguns pontos importantes. Primeiro, natureza jurídica dessa intervenção anômala da União. Nós temos três correntes hoje no Brasil sobre essa possível intervenção da União. Alguns autores entendem, por incrível que pareça, que essa intervenção ela faz às vezes de um amicus curi. Então, alguns autores defendem o posicionamento no Brasil de que faria às vezes de um amicus curi. Quem defende esse posicionamento é quem melhor escreveu sobre amicus curi no Brasil, professor Cássio Scarpinella Bueno, cujo livro é a sua tese de livre docência na PUC São Paulo. Também quem melhor escreveu sobre intervenção de terceiros no Brasil, professor Atos Guzmão Carneiro, que também defende o posicionamento se trata de amicus curi. Alguns outros autores, como Gustavo Santana, defendem que se trata de um assistente. Mas majoritária doutrina, e eu me filio a essa posição, entende que se trata, mais uma vez, de uma intervenção anômala. Eu acho que eu não consigo enquadrar a intervenção da União em nenhuma dessas hipóteses. Por quê? Porque o interesse do amicus curi, ele não é jurídico. O interesse do amicus curi não é financeiro. O interesse do amicus curi é institucional e tendo interesse institucional, não há se falar nesse caso em intervenção da mesma espécie. Acredito eu que não pode haver essa mistura entre o amicus curi e a intervenção anômala da União. Muito bem, vamos falar um pouquinho do modus operandi, o modus operandi dessa intervenção. E vocês vão verificar por que que ela é tão distinta das demais modalidades. Primeiro, é sabido e nós vimos durante os cinco programas que o terceiro, quando ingressa no processo, ele assume a condição de parte. Fiz uma honrosa exceção a vocês, quando se trata do assistente simples, que apesar de ingressar no processo, ele não se torna parte, porque ele não tem uma pretensão própria em juízo, o seu interesse é por via oblíqua, via convexa, nunca por via direta, nesse caso específico. Agora, a União também, quando intervém nesses casos, ela não adquire a condição de parte. E se ela não adquire a condição de parte, nós temos um reflexo importante, não ocorre modificação de competência, porque só vai ocorrer deslocamento de competência para a Justiça Federal, evidente que se o processo estiver correndo na Justiça Estadual, se nesse caso, se nesse caso, ou for autor, réu, opoente ou assistente. Então, primeira questão, não há deslocamento de competência, porque a União, quando ingressa no processo, ela não adquire a condição de parte. Essa é uma intervenção que nunca ocorreu no sistema. Mas a lei vai além. Ela diz o seguinte, apesar de não ser parte, ele adquirirá a condição de parte quando interpuser recurso. Ou seja, se a União intervir no processo, se a União intervier no processo, ela não adquire a condição de parte. Mas na medida em que ela intervém no processo e recorre, o recurso, com o recurso, ela adquire a condição de parte. Falaremos daqui a pouco sobre isso, sobre a problemática da União recorrer e criar uma situação entre tribunais distintos. Outra questão importante, a lei não restringe somente a União a essa intervenção. Ela fala no parágrafo quinto da União, mas no parágrafo autoriza qualquer pessoa jurídica de direito público. E mais, ainda que a causa verse sobre particulares, tá? Ainda que verse sobre exclusivamente particulares. Então, não é necessário que tenha um ente público no polo ativo, no polo passivo, para que a União tenha o interesse, vírgula, econômico de ingressar para pleitear aquele, o que ele efetivamente pretende. Um outro ponto importante, a atividade da União nesse caso. A União, ela não pode fazer o que ela quiser. Ela tem uma atividade limitada no ordenamento. E nesse caso específico, a atividade da União é somente apresentar memoriais e juntar documentos. Então, percebam que a União, ela não pode, ela não pode contestar ou formular pedidos de perícia, apesar de que a lei autoriza, mesmo que antagonicamente, ela formular recurso. Mas, o trabalho da União em regra é apresentar memoriais e apresentar documentos. E aí vem uma questão importante. Veja que todas as informações que eu estou extraindo para vocês, todas elas vêm do parágrafo único do artigo 5º. São os dados que nós colhemos dentro do sistema, até porque só o artigo 5º e o seu parágrafo único, que regulamentam essa intervenção. Há um detalhe importante em relação a esse regramento. Diz a lei que a função da União, além, evidentemente, do interesse público, é esclarecer questões pertinentes. E interpretando essa frase, estabelecer questões pertinentes, ou seja, esclarecer questões pertinentes, tornar claro as questões pertinentes ao processo, nós podemos chegar a uma conclusão. A União, nesse caso, até como eu já disse, não pode contestar. Por quê? E aí vamos lembrar um pouquinho, alguns anos atrás, bons anos atrás, mais de 100 anos atrás, um grande jurista italiano chamado Francisco Carnelucci. Carnelucci ganhou notoriedade, pelo menos no Brasil, por um, além de ganhar uma notoriedade no mundo, mas no Brasil especificamente, porque Carnelucci partia de uma outra premissa para estudar processo. Os alemães sempre estudaram processo, especialmente em Karl Reichweb, ele sempre estudou processo com base no objeto litigioso. Os italianos, por outro lado, entendiam que o polo metodológico do processo era o direito de ação. Tanto é que nós seguimos o direito italiano, basicamente, em sua maioria, todos os livros de doutrina, os mais tradicionais, pelo menos, eles sempre vão começar falando de ação, das teorias sobre ação, teoria imanentista, concreta, abstrata, eclética, assertionista, mas esse estudo, na verdade, muito por influência de Liebman, que foi discípulo de Chiovenda, que desenvolveu a escola moderna de direito processual italiano. Agora, Carnelucci, ao contrário dessas duas correntes, sempre teve como polo metodológico a LID, o conflito de interesses. E Carnelucci, que ganhou notoriedade com vários estudos sobre coisa julgada, teve um deles, que é, na minha opinião, tão ou mais notório que o seu estudo sobre a LID, que é o seu estudo sobre ponto e questão. E ele dizia o seguinte, quando o autor vai ao judiciário, ele apresenta um ponto. Na medida em que o réu apresenta outro ponto, forma-se uma questão. Então, o autor apresenta um ponto, que é um ponto controvertido, o réu cria outro ponto e a controvérsia entre os dois pontos gera uma questão. Como a função da União é esclarecer questões, ela já tem que estar no processo. Então, a União, por uma interpretação do parágrafo único do artigo 5º, não poderia contestar, porque a pressupõe-se, quando a União entrar no processo para esclarecer alguma coisa, já houve, evidentemente, esta apresentação, a apresentação de questões. Outra questão fundamental, e talvez seja o principal ponto em relação a essa discussão da União. A União, como eu disse para vocês, ao ingressar no processo, ela não se torna parte e, portanto, não modifica-se a competência. Mas, se ela recorre, há modificação da competência. Mas, aí, nós entramos num problema grave. Se a União, se a União, efetivamente, quando recorre, modifica a competência, se ela entrar com um recurso, o recurso automaticamente vai para o Tribunal Regional Federal. Ou seja, uma causa que correu no Tribunal de Justiça vai ter o seu recurso pelo Tribunal Regional Federal. Se o Tribunal Regional Federal decidir determinar alguma coisa para o juiz inferior, como é que ele vai poder fazer isso? Como é que o TRF pode, hoje, determinar, exigir, criar ordens a um juiz que não sofre ascendência hierárquica a ele. Ou seja, eu, Renato, juiz estadual, não tenho nenhuma inferioridade hierárquica em relação a um desembargador do Tribunal Regional Federal. Então, a partir do momento que se cria modificação de competência, nós criamos um grande problema. Porque o TRF, ele só pode determinar situações jurídicas, ordens para juízes federais ou juízes estaduais em função delegada. E nunca determinar que um desembargador federal possa determinar o cumprimento de alguma ordem para um juiz estadual. Então, uma situação dessa, à luz da súmula 55 do STJ, é muito complexa. Por conta disso, entendo também que essa estrutura de modificação de competência estabelecida pela lei, ao meu ver, é equivocada. Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre essa intervenção anômala da União, na verdade, se regulamenta por esse artigo 5º, esse parágrafo único, e eu quero falar agora com vocês um pouco sobre o amicus curi. Amicus curi, na verdade, ele tem a origem ainda remota. Alguns autores entendem que ele vem do direito britânico, do direito anglo-saxão, outros entendem que, na verdade, ela se fomentou muito no common law do sistema norte-americano, mas o que é inegável? O amicus curi, que na tradução livre quer dizer amigo da corte ou amigo do tribunal, tem por objetivo funções muito específicas. Cássio Carpinella Bueno, como eu falei para vocês, o melhor autor sobre o tema no Brasil, ele diz que a tradução não foi das mais felizes. Porque falar amicus curi, na verdade, é dizer que o sujeito é amigo da corte e não é bem isso a função do que ele exerce. Então, qual que é o grande ponto? O que é um amicus curi? Amicus curi é um terceiro com interesse institucional. Amicus curi é um terceiro com interesse institucional. O objetivo dele não é um interesse jurídico, porque ele não tem um interesse próprio no processo, só verificar que não é bem assim. Ele também não tem um interesse eminentemente econômico. O interesse dele, na verdade, é solucionar aquela situação, esclarecer aquela situação. O amicus curi, ele teve por objetivo, propensão o quê? O que levou, na verdade, o sistema brasileiro e, na verdade, o sistema mundial a adotar amicus curi? A coletivização das demandas. Hoje, cada vez mais, a gente imagina a sociedade de massa. A gente imagina que as ações hoje, as demandas hoje, elas não atingem somente uma ou duas pessoas, mas elas atingem uma coletividade. E se o Brasil seguir a linha do que vem seguindo, de começar a adotar o sistema como um ló e tentar trabalhar com a vinculação a precedentes, não só no plano vertical, mas também no plano horizontal, evidentemente que o amicus curi, ele será de grande ajuda. Porque quanto maior o número de pessoas atingidas, mais cuidado deve-se ter ao proferir a decisão. Então, nós precisamos de uma pessoa, vou explicar para vocês de que maneira ela vai poder ajudar, nós precisamos de uma pessoa para efetivamente dar essa guarida necessária e trazer as informações adequadas para que o juiz ou os ministros ou os embargadores possam julgar melhor. O amicus curi no Brasil, como todas as intervenções que nós falamos, existem várias correntes no Brasil sobre o que ela vem a ser, o que vem a ser o amicus curi. Há alguns autores, como o professor Luiz Guilherme Marinoni e Leonardo José Carneiro da Cunha, que defendem que o amicus curi teria a função de um ministério público custos-leges. Então, o MP, o amicus curi, ele seria essa função. Esse posicionamento é criticado por um segmento da doutrina, sob a alegação de que, primeiro, o amicus curi não tem o dever de participar do processo. O MP tem. Aqui se faz a famosa ressalva, não é a intervenção do MP que se faz necessária, é a intimação do MP que se faz necessária. O artigo 246 estabelece isso, que o que gera nulidade no processo não é a falta de participação, é a falta de intimação. O MP pode, por conveniência e oportunidade, não participar de um processo. Ele vai responder, ele pode responder por omissão na corrigidoria, mas, juridicamente falando, ele não poderia responder por isso. Então, é importante que se entenda que a intervenção do MP, imaginando num sentido amplo, faz-se necessária. Do amicus curi também não. Segundo, o MP, ele é um fiscal da lei. O amicus curi não é um fiscal da lei. Ele é o auxiliar do juízo. O objetivo é ajudar o juiz a julgar melhor e não simplesmente fiscalizar a lei. E terceiro, terceiro argumento que, ao meu ver, afastaria a incidência de naturar, de tentar criar a natureza do amicus curi como MP, como fiscal da lei. Seria a situação de que o MP só intervém em algumas causas, especialmente nos direitos indisponíveis. Já o amicus curi, ele pode intervir em qualquer causa. Há uma segunda corrente, que é a corrente esmagadoramente majoritária, que é um terceiro anômalo, é um terceiro diferenciado e essa classificação, porque ela não se enquadraria em nenhum dos escaninhos já previstos. Eu, particularmente, apesar de gostar dessa classificação de terceiro anômalo, eu encaixo o amicus curi numa outra categoria que eu sei também é sujeito a críticas. Eu entendo que o amicus curi faz, às vezes, de um perito. Se você parar para pensar, o amicus curi faz, às vezes, de um perito. Evidente que a gente não pode tratar o amicus curi como um perito é tratado, até porque o perito tem regras de impedimento e suspeição, coisas que o amicus curi não precisa se preocupar, porque o amicus curi é por essência. Ele pode ser por essência parcial, mas o perito não pode. O amicus curi não faz um laudo, como faz o perito, ele emite um parecer, ele dá memoriais. Então, evidentemente, não recebe honorários, o perito recebe. Existem, evidentemente, situações que afastam a incidência do amicus curi do perito. Mas, se parar para pensar, e nós vamos verificar isso com muita calma hoje, a função do amicus curi, o objetivo do amicus curi, essencialmente, é trazer informações ao judiciário, para que o judiciário possa julgar melhor. E, evidentemente, que a incidência do amicus curi no Brasil, ela vai acontecendo aos poucos, mas nós não temos, nós não temos ainda um microsistema para regulamentar o amicus curi. Tanto é que hoje, se você me perguntar, como é que o amicus curi trabalha no ordenamento? Como é que nós podemos visualizar o amicus curi? O amicus curi procedimentalmente não tem nenhuma regra. Ou seja, não há um momento em que o amicus curi pode ingressar no processo. Não há uma forma como o amicus curi pode ingressar no processo. Não se estabelece quem traz o amicus curi. Então, a gente pode chegar à conclusão que o amicus curi pode ser trazido pelo autor, o amicus curi pode ser trazido pelo réu, o amicus curi pode intervir de ofício, o amicus curi pode intervir por vontade do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça. Ou seja, o amicus curi não tem uma sistematização própria. A única coisa que se estabelece, ao menos se verifica ali na repercussão geral, é que é necessário que ele seja representado por um advogado. Mas não há forma própria para que o amicus curi intervenha no processo. Há uma consideração importante que deve ser levada em consideração em relação ao amicus curi. O amicus curi, ele trabalha de uma forma diferenciada e eu quero deixar claro que eu vou estabelecer com vocês uma das hipóteses de intervenção. Muito bem, a intervenção do amicus curi no Brasil se deu pela primeira vez em 1976, com a Comissão de Valores Mobiliários. Depois disso, nós tivemos várias pequenas leis que regulamentam a intervenção do amicus curi. Nós temos, por exemplo, o controle de constitucionalidade, nós temos a súmula vinculante, existe no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 323, a permissibilidade do amicus curi. Nós temos a resolução do CNJ que regulamenta o amicus curi. Nós temos várias leis que regulamentam hoje o amicus curi. Em especial, e eu queria falar sobre elas com vocês, a questão da repercussão geral. E nós vamos conseguir entender, na verdade, em que medida que a repercussão geral hoje traz o amicus curi e por que ele é tão importante. E veja que você não precisa ter um amicus curi, dois amicus curis, é só vocês lembrarem, estava até discutindo com o pessoal aqui antes de começar a aula, sobre a questão de célula-tronco, que nós tivemos, na verdade, diversos amicus curi, seja pró a célula-tronco, seja contra a célula-tronco, trazendo pareceres, laudos, explicitando tecnicamente o que deveria ou não ser aprovado. Mas vejam só que questão. O sistema processual brasileiro trouxe para nós a repercussão geral porque o STF julga demais. E o Supremo Tribunal Federal julgar demais, evidentemente, desnatura um pouco, desvirtua um pouco a finalidade pela qual o Supremo Tribunal Federal foi concebido. Outro dia eu ouvi um comentário, falaram que o STF não se presta a julgar brigas de vizinho. Isso foi muito criticado, porque parecia que o STF estava fechando as portas do judiciário. É evidente que não. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função diferente dos recursos ordinários, dos recursos de cassação. O objetivo do Supremo Tribunal Federal é fazer a uniformização, dar a última uma palavra sobre a correta aplicação da Constituição Federal e dar a uniformização no caso concreto. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal age com o que a gente chama de ius constituciones. O Supremo Tribunal Federal deve agir olhando para a sociedade, olhando para a Constituição Federal e sempre verificando o impacto disso no campo objetivo. É claro que quando o Supremo Tribunal Federal julga um recurso extraordinário, ele resolve uma questão subjetiva. Mas só por via oblíqua, essa questão subjetiva é resolvida, porque o importante é resolver a questão objetiva. Era necessário voltar ao Supremo Tribunal Federal nos seus devidos eixos. Foi então que a Emenda 45 instituiu dentro da Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º, a repercussão geral. Como se tratava de norma de eficácia contida, era necessário uma lei infraconstitucional para regulamentá-la. Foi aí que veio a lei 11.418. E essa lei 11.418 regulamentou, desagou nos artigos 543 A e B a repercussão geral e logo depois nós tivemos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dos artigos 322 a 329, a regulamentação toda da repercussão geral também para o plano do procedimento, conforme a Emenda Regimental 21 de 2007. Muito bem, o que diz a repercussão geral? A repercussão geral tem por finalidade fazer com que todo recurso extraordinário que suba ao Supremo Tribunal Federal demonstre não só a relevância, mas também a transcendência. Ou seja, aquele caso tem que submeter não só as questões daquele conflito, como também atingir uma coletividade. Então hoje a repercussão geral, e na verdade eu falo até que a repercussão geral não é uma criação do sistema, ela é uma repristinação, porque nós já tínhamos a repercussão geral no sistema anterior, mas com as vestes do que chamávamos de argüição de relevância, mas evidentemente que sem as mesmas garantias constitucionais que nós temos hoje, com a repercussão geral. Então a repercussão geral hoje se exige que você possa atingir uma coletividade de pessoas. só um detalhe importante, que não faz parte do estudo da Micoscure, mas essa coletividade de pessoas, ela não é numérica, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, eu até faço um exemplo em aula, que se porventura se criar uma lei prejudicando o sindicato dos restauradores de arte sacra do período pós-barroco. Vamos imaginar que nós tenhamos três pessoas no Brasil que façam isso. Se atingiu a esta coletividade, essa micro coletividade, há repercussão geral. Olhando no sentido quantitativo, três pessoas no universo de 200 milhões não seria nada, mas efetivamente a repercussão geral não é atingir uma coletividade maior ou menor. Evidente que atingir uma coletividade maior é um bom sinal de que aquilo tem propensão, aquilo tem repercussão geral, mas isso não é um único fator a ser verificado. Pois bem, como eu falei para vocês, a repercussão geral hoje é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário e só dele e alguns autores, como o professor Bruno Dantas, entendem que se trata de um requisito de recorribilidade. Alguns autores defendem que se trata de um novo requisito de admissibilidade. Eu entendo com o professor Bruno Dantas, que ao meu ver tem o melhor livro sobre repercussão geral no Brasil, que se trata de recorribilidade, pois se aquele caso não tem repercussão geral, a decisão não seria, portanto, recorrível. Muito bem, para você poder recorrer, é necessário você demonstrar relevância política, econômica, social ou jurídica. Nós estamos falando aqui de normas de conceito vago e determinado. Relevância política, econômica, social ou jurídica. E mandou muito bem o legislador ao estabelecer, sem as devidas concreções, essa regra de cláusula geral ou conceito de norma vago, conceitos vagos e indeterminados. Por quê? Porque o que vem a ser relevância política, econômica, social ou jurídica vai depender do caso concreto. Então, na verdade, não quis estabelecer o que tinha ou deixava de ter repercussão geral. Simplesmente se preocupou em colocar dentro do ordenamento cláusulas gerais para que os ministros do Supremo Tribunal Federal pudessem, à luz do caso concreto, amoldar aquela questão ou não. E depois seriam editadas súmulas para regulamentar o que teria ou deixaria de ter repercussão geral. Pois bem, só que nós estamos falando de uma situação extremamente subjetiva, porque verificar a relevância política, econômica, social ou jurídica, muitas vezes pode gerar dificuldades no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muitas vezes aquela situação seja necessário trazer elementos de fora para que se possa verificar a questão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma moça resolva ir ao judiciário pedir a legalização do aborto específico dela. Vamos imaginar que ela tenha um cisto no ovário e isso pode causar morte ao feto, a ela ou qualquer coisa que o valha. Se causar morte a ela, evidentemente que isso é uma exclusão, mas independentemente de qualquer coisa, isso pode causar uma gravidez de risco a ela. Ou seja, esse caso se desencadeia e chega no Supremo Tribunal Federal. Como é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem notável conhecimento jurídico, mas não conhecimento nessa área do conhecimento, no conhecimento médico, pode verificar se aquele caso tem repercussão? Quantas mulheres têm esse mesmo cisto? Qual é o risco de morte ao feto? Qual é o risco dessa gravidez não ser bem sucedida? Então, quem pode intervir com uma micoscure nesse caso? É possível que o Conselho Regional de Medicina, pessoa jurídica, ingresse com uma micoscure e chame ali oito, nove médicos obstétricos obstétricos de notória especialidade no assunto e faça um laudo técnico que vai apresentar ao ministro do Supremo Tribunal Federal e demonstrar para ele os riscos efetivos daquela questão. Ou que seja um caso, que o dela é um caso em um trilhão de, um milhão de pessoas. Ou seja, ninguém pode ser atingido por aquilo novamente. Ou, aquilo ali é mais comum do que se imagina. Então, há uma repercussão geral, pode atingir uma coletividade, aquilo realmente tem importância para a sociedade. Então, em caso desse, o micoscure, ele virá para o ordenamento para trazer informações técnicas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebam que, apesar de nós estarmos falando de uma opinião, de uma regra opinativa do Supremo Tribunal Federal, é fundamental, é fundamental que nós entendamos que o micoscure, nesse caso, ele vai transportar para o ministro do Supremo de ideias e informações técnicas. É por isso que eu entendo que, nesse caso, se trata de um perito. O que o perito faz? O perito traz informações técnicas que o juiz desconheça e esse conhecimento técnico vai ajudar a entender aquela questão concreta. E é por isso que essa função do micoscure de trazer informações pode ajudar em muito a julgar aquela questão. Um outro exemplo, só para a gente poder encerrar esse trabalho do micoscure, imagine, por exemplo, que uma pequena cidade do interior, o prefeito fez uma majoração, ou criou um tributo novo e os moradores da cidade se insurgiram por meio de uma ação popular contra essa criação de tributo, entendendo que, na verdade, não deveria ser aplicado. Isso chega na mão do Supremo Tribunal Federal. É possível, por exemplo, que os próprios moradores da cidade contratem uma grande empresa de auditoria que vai fazer um laudo específico explicitando quais são os gastos da cidade, quais são a arrecadação da cidade e, efetivamente, dizer que, em virtude da má gestão daquele prefeito, aquele tributo foi criado para, literalmente, bloquear esse desfalque. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal talvez precise de um micoscure para entender a situação concreta, entender como funciona aquela questão no plano prático. Isso vai desde situações que se tratam de repercussão geral até casos, por exemplo, para a interpretação de uma nova lei. Então, só a título de exemplo para a gente poder encerrar essa questão. O artigo 285A, um dos artigos mais polêmicos que nós tivemos no ordenamento, que fala do julgamento de processos repetitivos. A OAB, enquanto entidade de classe, ingressou com uma ação direta de inconscionalidade, alegando que se tratava de regra inconscional, pois ofendia o contraditório e a ampla defesa. Na verdade, acredito que a OAB, nesse caso específico, e ao meu ver com razão, ingressou com ação direta de inconscionalidade por uma função classista. Ou seja, na medida em que o juiz pode, hoje, julgar o mérito antes de citar o réu, você tiraria o prato de comida de um advogado, porque o réu, não sendo citado, um advogado a menos no mercado. Mas, juridicamente falando, entendo que a OAB não tem a razão nesse caso e quem interveio como amicus curi foi o Instituto Brasileiro de Direito Processual, explicando ao Supremo Tribunal Federal, juridicamente, os motivos pelo qual ela entendia, naquele caso, que o artigo 285-A era constitucional. Muito bem, eu vou responder as perguntas agora, para depois eu finalizar o nosso encontro de hoje. Professor, a minha dúvida é a seguinte, a intervenção da União, com base no interesse econômico, é constitucional? Muito bem. Camila, como eu havia falado hoje, a questão da intervenção da União, nesse caso específico, apesar de que alguns autores não levantam essa situação, ao meu ver, ela é inconstitucional por aqueles dois motivos que eu havia falado. Primeiro, porque ofende, evidentemente, o princípio da isonomia, porque não se pode criar uma intervenção para alguém com interesse econômico e proibir que o particular não possa usufruir desse mesmo direito. E o segundo ponto, talvez, ao meu ver, o mais importante, seja a usurpação de competência, porque se a Constituição Federal regulamenta, se a Constituição Federal regulamentar, que neste caso específico, a União, a União não pode, a União cria as intervenções da União como assistente, opoente, autor e réu, não pode a legislação infraconstitucional criar uma quinta modalidade, sabendo que a Constituição Federal já determinou as diretrizes e os contornos desse caso. Então, por conta disso, eu acho inconstitucional. Professor Renato, qual o entendimento que prevalece a respeito da natureza do amicus curi, da natureza jurídica? Bom, o amicus curi hoje, acho que a nomenclatura que prevalece, o posicionamento que prevalece seja uma intervenção anômala. Então, o amicus curi, na verdade, ele não se enquadraria em nenhum desses escaninhos previamente estabelecidos. No começo do primeiro programa, eu havia feito uma rápida digressão com vocês sobre essas modalidades. E eu falei para vocês que nós temos terceiros com interesse econômico, interesse institucional e interesse jurídico, subordinado ou igual das partes. Por isso que eu acho distinto. Está ok? Professor, eu gostaria que o senhor esclarecesse, por favor, se o amicus curi, ele pode intervir em qualquer processo. Muito bem. Como eu falei para vocês, eu acho que não há limites para isso. Talvez a única situação em que o juiz possa barrar essa situação, essa intervenção, seja naqueles casos efetivos em que o interesse só seja das partes. Eu acho que havendo interesse público, a coletivização de interesses, não há o porquê haver essa restrição. Vamos fazer um resumo rápido do que nós falamos hoje? Eu falei para vocês hoje sobre a intervenção anômala da União. Falei com vocês hoje sobre o amicus curi. A intervenção anômala da União, ela foi estabelecida pela Lei 9469, de 97, no artigo 5º, parágrafo único, e é uma intervenção diferenciada com base nos reflexos econômicos que a União pode exercer dentro de um caso, ou seja, aquilo ali pode gerar efeitos econômicos para a União. Falei para vocês que a regra é inconstitucional pelos motivos já explicados aqui hoje. Falei também nesse assunto que a União não intervém de maneira a fazer grandes atividades jurisdicionais, ela entra fazendo memoriais e produzindo provas e quando ela ingressa não adquire a qualidade de parte. Ela só adquire a qualidade de parte no momento em que ela recorre e no que ela recorre desloca-se a competência e temos lá os problemas que nós já enfrentamos ao longo da aula. Falei que a União não pode oferecer contestação, porque só o objetivo da União nesse caso é esclarecer questões e esclarecer questões pressupõe-se que a União já tenha se defendido e, por fim, a União nesse caso, alguns autores entendem que tem função de amicus curi, outros têm a função de um assistente e outros até entendem que se trata de uma intervenção anômala, pelo qual eu entendo que seja mais correta. O amicus curi é um terceiro com interesse institucional, não há uma aplicação, não há uma sistematização do amicus curi no Brasil, de modo que não há o porquê se proibir que o amicus curi hoje possa participar de qualquer processo que haja interesse público, haja uma coletivização. Existe ainda um projeto de lei para o novo CPC para que o amicus curi seja utilizado em qualquer processo, havendo, evidentemente, o interesse público. O amicus curi, ele é regulamentado no CPC, dentro do ordenamento brasileiro, a partir de 76, com a Comissão de Valores Imobiliários e pequenas leis esparsas regulamentam o amicus curi, até mesmo a regulamentação do amicus curi em repercussão geral, que foi o tema que nós nos debruçamos mais aqui na aula de hoje, falando especificamente de que maneira o amicus curi poderia intervir, que, na minha opinião, ele exerce a função mesmo de um perito, ou seja, a função do amicus curi é trazer informações ao judiciário para que o judiciário possa julgar melhor. Daí o porquê, encerrando a minha exposição, o amicus curi não tem interesse jurídico. O interesse dele é ajudar o processo a chegar a um deslim de maneira mais justa. Nesse caso, o interesse dele é institucional. Meus amigos, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês, para quem tiver interesse em mandar alguma dúvida, envie para o saberdireito.stf.jus.br e quem quiser rever as aulas, é só acessar youtube.com.br saberdireitoaula e convidar vocês também para assistir aos outros programas da família Saber Direito, youtube.com.br saberdireitoresponde e youtube.com.br saberdireitodebate. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Saber Direito, um programa da TV Justiça organizado pelo STF. Meu nome é Renato Montanjo de Sá, sou professor de processo civil em curso preparatório para concurso, OAB e pós-graduação e também sou especialista e mestre em processo civil pela PUC São Paulo e sou autor de diversas obras jurídicas. Estamos aqui com meus amigos Marcos, Camilo e Luiz, que vão nos formular perguntas para incrementar a aula, trazer novos dados, novas informações e trazer mais elementos para que a gente possa fazer com que você entenda melhor esse tema tão difícil e tão complexo que são as intervenções de terceiro. Nós estamos no curso Intervenção de Terceiros e Sujeitos do Processo. Falamos, já fizemos três, gravamos três aulas e essa é a nossa quarta aula, nós estamos falando sobre chamamento ao processo e sujeitos do processo. Nós vamos falar muito de chamamento e vamos falar um pouco, até porque o entendimento do chamamento possa ser necessário, falar um pouco também sobre os sujeitos do processo na formação de elites consórcio. Apenas peço para que vocês se identifiquem, identifiquem também o tema da pergunta e principalmente a quem se destina para que se possa fazer o envio correto. E nós tivemos, na aula passada, nós falamos sobre denunciação da LID. Denunciação da LID é um tema extremamente complexo e é um instituto muito similar a um instituto que nós vamos trabalhar hoje, que é o chamamento ao processo. Ele tem algumas diferenças que nós vamos estudar ao seu tempo e modo, mas por hora vou reportar a vocês apenas alguns lances, algumas questões que nós enfrentamos na aula passada. Nós vimos que denunciação da LID é uma intervenção de garantia, é a possibilidade da parte trazer ao processo um terceiro que será garantidor do direito dessa parte e responderá para os termos do processo segundo um evento um LID. Ou seja, ao invés do réu ou do autor que uma vez derrotado no processo, resolva buscar regressivamente um terceiro, ele já pode, por economia processual, transportar esse terceiro, embutir a futura ação regressiva que seria a proposta na demanda originária para que todos possam resolver o melhor, para que todos possam ser condenados dentro da mesma sentença. Vimos que a denunciação da LID tem seu regramento previsto no artigo 70 a 76, são três modalidades de cabimento da denunciação da LID, pela evicção, pela posse indireta ou por lei ou contrato. Evicção, nós vimos que é a perda coisa por decisão judicial e todo aquele que vende a outrem um bem que não lhe pertença, todo aquele que vende a outra pessoa qualquer bem, móvel ou imóvel, que não seja de sua titularidade, ele automaticamente está obrigado a responder regressivamente. E isso porque todo contrato de compra e venda tem uma cláusula resolutória tácita que autoriza essa cobrança. Segunda situação de posse indireta. Na posse indireta, nós trabalhamos com o mesmo fenômeno da evicção, mas o problema seria de posse. O artigo 566 e o artigo 568 do Código Civil autoriza, ou melhor, confere um direito ao locatário para que ele possa se exercer na posse pelo tempo da data aprazada. E se efetivamente ele não ficar na data aprazada, ele tem o direito subjetivo de denunciar a LIDE quem não permitiu que o fizesse. Os casos de lei ou contrato são as situações mais comuns e o exemplo mais fácil de se visualizar são os casos da seguradora. Falamos, enfrentamos na hora passada o problema da obrigatoriedade da denunciação da LIDE e vimos que no Brasil há pelo menos três correntes. A corrente do direito posto da lei, em que todas as hipóteses seriam obrigatórias. Nós vimos a hipótese que majoritariamente doutrina e jurisprudência estabelecem que apenas a evicção seria obrigatória e as demais, portanto, seriam facultativas e o motivo pelo qual só a evicção seria obrigatória decorre de uma opção político-legislativa do direito material, pois o artigo 456, ele outorga ao Código de Processo Civil, que diz que todas as hipóteses são obrigatórias, esse mistério de regulamentar a obrigatoriedade. Me posiciono numa corrente minoritária, entendendo que nenhuma das hipóteses é obrigatória. Falamos também sobre a possibilidade ou não de inserção de novos temas dentro do processo, ou seja, o terceiro denunciado, ele pode trazer elementos novos, ele pode ampliar o objeto litigioso e a resposta, na verdade, hoje ainda é uma dúvida, ainda é uma interrogação. Por que nós temos no ordenamento duas grandes correntes? A corrente restritiva, incapitaneada especialmente pelo professor Vicente Greco Filho, que impede até por força da estabilização de instância, até por força da falta de celeridade, a inserção de novos elementos. Uma outra corrente, capitaneada especialmente pelo professor Cândido Rangel de Namarco, que autoriza a inserção de novas matérias, daí o porquê eles chamam essa corrente de instrumentalista, ou seja, é uma corrente que é objetiva resolver todos os conflitos do processo já naquele momento. Essas duas correntes, o STJ ainda não tem uma posição firme no sentido de seguir uma ou outra, é fácil se encontrar acórdãos do STJ para um lado e para o outro. Falamos também da denunciação da Lídia Persalton, que é a possibilidade do réu, num caso de evicção, não demandar necessariamente com seu alienante imediato, mas qualquer outro da cadeia contratual pregressa. Essa mudança, que vinha prevista no artigo 73, teve profunda modificação no artigo 456 do Código Civil, porque até a edição do Código Civil de 2002, regia-se no nosso ordenamento a regra da Lídia e denunciação sucessiva. Eu só podia denunciar o alienante imediato. Falamos, por fim, sobre a posição da denunciação da Lídia, tanto pelo autor como pelo réu, se formaria ou não Lídia Consórcio, e a lei estabelece que sim, e o STJ, em recentes acórdãos, vem entendendo que há um Lídia Consórcio entre denunciante e denunciado, tanto é que se permite a condenação direta da seguradora em face da vítima do acidente. Nós vimos também que o autor pode denunciar a Lídia, falamos sobre o exemplo do veículo terrestre, os acidentes de veículo terrestre, em que nada impede que o réu, ao se defender, formule uma pretensão própria, via pedido contraposto, que pode fazer com que o autor que demandou a demanda possa sair pagando no processo. Nós vimos uma série de peculiaridades em relação a essas questões de denunciação da Lídia e nós vamos trabalhar agora com o próximo tema, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo, ele tem um regramento muito enxuto no Código de Processo Civil. O CPC regulamenta o chamamento no artigo 77 ao artigo 80. Ou seja, nós temos um regramento procedimental não muito detalhado, muito menos, por exemplo, do que a denunciação da Lídia. E, evidentemente, que se aplica por analogia à falta de elementos procedimentais no chamamento, uma busca, evidentemente, à denunciação da Lídia, a despeito de não haver nenhum artigo que faça essa referência, como comumente acontece quando a gente fala de processos distintos. Haja vista, por exemplo, a execução, que tem dois artigos que fazem menção a outros procedimentos. Vide por todos aí o artigo 598 e o artigo 475-R do CPC. Pois bem, para que nós entendamos o chamamento ao processo, é importante nós fazermos uma rápida busca ao estudo do direito civil no plano da solidariedade. O que vem a ser solidariedade? Solidariedade, que na verdade se trata de uma relação obrigacional, a solidariedade é a permissibilidade de um credor só cobrar de um devedor, na verdade estou dando um exemplo de um credor, mas poderiam ser vários, aqui outro dando um exemplo mais focado ao chamamento ao processo, é a permissibilidade de um credor cobrar de um dos diversos devedores solidários A dívida toda. A dívida solidária permite que você possa escolher quem estará no polo passivo da sua demanda. Isso é o que diz o artigo 275 do Código Civil. Então, se eu tenho cinco devedores, eu posso, e cada um me deva mil reais, eu posso, por exemplo, fazer com que um deles responda pela obrigação. Então, este devedor sozinho que foi demandado, ele teria duas opções. A primeira opção que ele tem, que lhe faculta a lei, é ele se defender e depois que ele se defender e se eventualmente ele tiver que pagar, ele vai buscar em outra demanda os demais coobrigados para que eles respondam pela sua cota parte. Mas é possível também que este réu demandado sozinho resolva chamar ao processo por economia processual os demais coobrigados para que eles respondam à obrigação conjuntamente com este sujeito que o chamou, e a gente vai usar a terminologia adotada pelo Código, chamante e os chamados. Então, na verdade, o chamamento ao processo é a possibilidade do réu, possibilidade do réu trazer ao processo os demais coobrigados que contraíram a dívida, mas não foram demandados, até mesmo por força da solidariedade, que encerra o que nós chamamos de litos consórcio facultativo. A solidariedade sempre vai ensejar um litos consórcio facultativo. Então, nesse caso específico, quando nós falamos de solidariedade, o réu pode trazer ao processo os demais coobrigados. Pergunta extremamente complexa, que deve ser levada em consideração agora no programa de hoje, é saber se o que nós estamos falando para vocês é os chamados, quando são trazidos ao processo, qual é a relação deles com o chamante e qual é a relação deles com o autor da demanda. Será que os demais coobrigados que foram trazidos ao processo, eles vão formar um litos consórcio ulterior com o chamante, então todos em igualdade de posições perante o credor, ou como o credor não demandou contra eles, eles seriam, na verdade, réus do chamado. Então, se pareceria muito mais com uma denunção da lead do que se imagina, ou seja, eles estariam nessa configuração gráfica. O credor demanda contra um devedor exclusivo e este devedor vai ser autor dos chamados. Então, os chamados seriam réus do réu e o réu seria réu do autor. Qual dessas correntes vocês entendem que sejam mais adequadas? Nós temos uma corrente hoje no Brasil, que é a corrente dualista, seguida por pelo menos dois grandes autores brasileiros, Nelson Nery, Pontes de Miranda e Marcela Abelha Rodrigues. Essa corrente diz o seguinte, se existe uma regra de solidariedade e o réu, o autor, é facultado a escolher contra quem ele quer demandar, eu não posso obrigá-lo a demandar contra quem ele não queira. Então, o que acontece? Quando os terceiros são chamados ao processo, eles não vão formar um litos consórcio com o chamante, eles serão réus do chamante. Então, haveria uma relação dualista, são duas relações jurídicas. Uma do autor contra o réu e a outra do réu contra os chamados. Então, se o réu tiver que pagar ao autor, os chamados pagarão a esse réu. Esse não é o posicionamento da jurisprudência e esse não é o posicionamento da esmagadora doutrina. O posicionamento da jurisprudência e da esmagadora doutrina é a formação de um litos consórcio ulterior. Ou seja, os chamados, eles serão trazidos ao processo e formarão um litos consórcio juntamente com o chamante. E, por incrível que pareça, o argumento principal dos autores que defendem este posicionamento também é por base do direito material. Porque quem defende a teoria dualista vai dizer, olha, não se pode formar litos consórcio porque o direito material permite a solidariedade e a solidariedade induz a pensar o litos consórcio facultativo. Ninguém é obrigado a demandar contra quem não queira. Agora, a própria corrente, a corrente unitária, aquela que defende uma única relação jurídica, estabelece o seguinte, mas é justamente do direito material que nós estamos falando. Realmente, realmente, esta regra do chamamento a processo, ela quebra em partes ou ela diminui o alcance da solidariedade. Não é errado você pensar que existe uma certa antinomia entre o artigo 77 do CPC, que regulamenta o chamamento, e o artigo 275 do Código Civil, que autoriza a solidariedade. Não há nada de errado pensar nisso. Mas há um detalhe importante que nós temos que entender. Na fase de execução, é muito mais fácil se eles forem litos consórcios, porque eu posso buscar qualquer um deles para poder cobrar a dívida. Então, eu não precisaria, por exemplo, cobrar do réu para que o réu cobre dos chamados e depois que os chamados cumprirem a obrigação, o réu cumpre com o autor. Então, se todos formarem um litos consórcio, no plano do direito material, a satisfação do direito obrigacional vai ser muito mais efetivo. Daí a vantagem, a premente vantagem do chamamento a processo ser, na verdade, um litos consórcio. Ademais, só para que a gente concluir essa questão, o chamamento a processo como litos consórcio, ele está previsto de maneira praticamente expressa, vamos dizer assim, no artigo 80 do CPC. Então, o artigo 80 do CPC, ele regulamenta que a relação entre o chamante e os chamados será uma relação litos consorcial. Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho com as hipóteses de cabimento do chamamento a processo. Até agora, pela minha explicação, dá-se a entender que só existe o chamamento a processo em virtude da solidariedade. Eu até quero explicar primeiro esse assunto, para depois a gente entrar nas necessárias distinções entre chamamento a processo e denunciação da LID. Então, a primeira questão importante que nós temos que enfrentar é entender se realmente é só sobre solidariedade com a obrigação de que trata chamamento. E vocês vão verificar pelas hipóteses de cabimento do chamamento a processo, que não é bem assim. O artigo 77 do Código de Processo Civil, ele regulamenta as hipóteses de chamamento ao processo. E nós temos três modalidades de chamamento a processo no Brasil. Nós temos a primeira modalidade, o inciso 1, em que o fiador chama ao processo os demais devedores, ou o devedor principal. O fiador chama ao processo o devedor principal. Em uma segunda, em uma segunda hipótese de cabimento, o fiador chama ao processo os demais fiadores. E em terceiro plano, o devedor chama ao processo os demais devedores. Percebam que nesse caso específico, esse caso específico, vamos falar de baixo para cima para ficar um pouco mais fácil. O devedor traz os demais devedores. Esse é o caso clássico de chamamento. Casuisticamente é o mais comum, é o mais corriqueiro. Um devedor que contraiu uma dívida solidária com outros devedores, deve responder pela obrigação sozinho, porque o credor assim quis. O que ele faz? Ele resolve chamar ao processo e trazer os demais cobrigados. Não há grandes dificuldades nesse plano. O problema, nós vamos quando a gente sobe para as demais hipótese de cabimento. Fiador que traz fiadores. Vocês viram comigo agora que não é só solidariedade quem seja a formação do chamamento do processo. É também nos casos de fiança. A classificação garantia real e fidejussória, se você olhar de uma visão microscópica, as garantias não são bem reais ou fidejussórias. Toda garantia, se parar para pensar bem, ela é real, porque não é o fiador que presta fiança. Não se faz como no período romano, que se cortava um fiador enquanto os pedaços fossem os credores. Na verdade, o que se presta fiança são os bens do fiador. Fiador sem patrimônio não pode ser fiador. E é justamente a sua responsabilidade patrimonial que interessa ao mundo do direito. O que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, um contrato de alto valor e você tem um fiador para garantir essa obrigação, e você quer garantir toda a obrigação, se você tiver um fiador que tiver parcela do patrimônio, ou seja, todo o patrimônio, mas que não consiga alcançar, atingir a integralidade do valor do contrato, você vai precisar de outro fiador, e outro fiador, e outro sucessivamente, até a integralização do contrato. Se a garantia fosse meramente fidejussória, eu não precisaria de quatro, cinco fiadores, bastaria um. Pois bem, imaginem, por exemplo, que um contrato desse, que tem uma pluralidade de fiadores, ele deságua no judiciário. Desaguando no judiciário, o que vai acontecer? Um fiador sozinho foi demandado. Este fiador sozinho, ele pode trazer ao processo, ele pode chamar ao processo os demais co-obrigados, os demais fiadores, que volto a dizer a vocês, cometi um equívoco aqui, não são co-obrigados, fiador não tem obrigação, fiador tem responsabilidade, então ele vai trazer os demais responsáveis para responder à obrigação nesse caso. O grande problema está na primeira hipótese, o fiador que traz os devedores ao processo, ou o fiador que traz o devedor ao processo. Para a gente poder trabalhar com isso, nós temos que lembrar do benefício de ordem, que relegado na prática, o benefício de ordem enquanto instituto jurídico ainda existe no ordenamento. O que vem a ser o benefício de ordem? O benefício de ordem é a permissibilidade, ou é um direito que o credor, que o fiador tem, para que primeiro se busque o patrimônio do devedor e depois busque o seu patrimônio. Só que muitas vezes o benefício de ordem é mal interpretado na prática. As pessoas entendem que o benefício de ordem seja uma ordem para demandar contra o devedor e depois o fiador, o que não é verdade. Pensem na seguinte situação, aquele que interpretar equivocadamente o benefício de ordem vai fazer o que? Vai demandar uma ação direta contra o devedor, que é contra ele que existe a obrigação. Demandando contra o devedor, o processo vai seguir lá dois, três anos em primeiro grau. A sentença vai ser proferida, a sentença vai condenar exclusivamente o devedor, que é a única pessoa que estava no polo passivo. Uma vez transitada em julgado essa sentença, depois de percorrida todas as instâncias necessárias, o credor vai exercer o seu direito de executar o devedor. Se descobriu que o devedor não tem patrimônio, como é que eu trago o fiador? Não tem como. Não tem como eu chamá-lo ao processo, não tem como eu colocar o fiador na lide. Por quê? Porque se ele não participou do processo de conhecimento, fase de conhecimento, ele não está obviamente na sentença. Se ele não está na sentença, ele não é parte do título executivo. Ele não é parte legítima para figurar no título executivo, artigo 567 CPC. Então, é importante que se entenda que eu só posso executar contra quem esteja no título. Nula execução sem título. É nula execução se você não tiver o título. E contra o fiador eu não tenho esse título. Então, é muito importante que vocês entendam que o fiador deve ser demandado na fase de conhecimento juntamente com o devedor principal, mesmo que ele tenha o benefício de ordem. Então, uma vez colocando os dois no polo passivo, o fiador vai ter condições de, por meio do processo de conhecimento, exercer o seu direito de defesa. E exercendo o seu direito de defesa, demonstrando os motivos pelo qual ele tem que ser exonerado ou não, não importa, vamos imaginar que a sentença é proferida e essa sentença proferida vai condenar o devedor primariamente e subsidiariamente vai condenar quem? O fiador. Então, o fiador será condenado subsidiariamente àquilo que o devedor foi condenado de maneira primária. E é na fase de execução, é na fase de execução, em que vão se verificar essas diferenças. Por quê? Porque na execução, na hora de expropriar os bens, na hora em que o oficial for lá derrubar portas, crianças gritando, pedindo para não levar a centrífuga, nesse momento, nesse momento em que o oficial for levar o patrimônio, primeiro vai buscar o patrimônio do devedor. Depois é que eu posso buscar o patrimônio do fiador. Então, a pergunta que nós temos que entender é a seguinte, por que o fiador demanda contra o devedor? Duas premissas. Primeiro, porque o credor resolveu demandar direto contra o fiador e não quis colocar o devedor no polo passivo. Então, essa é a primeira premissa importante. O credor colocou o fiador no polo passivo e não colocou o devedor. Segundo, o fiador tem o direito subjetivo de trazer o devedor para fazer o exercício do benefício de ordem. Que benefício de ordem seria esse? Para que ele pudesse, para que ele possa estar no processo, responder pela obrigação e o fiador tem o direito de responder subsidiariamente. Renuncia o benefício de ordem e vira solidário, mas enquanto ele não renunciar, ele continua sendo devedor subsidiário. Pergunta, se o fiador não chama o processo? O fiador é demandado contra o credor, o processo caminha, o fiador por omissão, por desídia ou qualquer coisa que o valha, resolva não chamar o fiador. Nesse caso específico, o que acontece? Nós temos uma parcela da doutrina, muito pequena, mas é digna de nota, que defende que quem não chama o processo perde o direito de regresso. Data máxima vênia, esse posicionamento não deve ser acompanhado pelos senhores e pelas senhoras, na medida em que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 595, parágrafo único, autoriza que se o fiador pagar toda a dívida, ele se subroga no crédito, lhe permitindo ir ao judiciário cobrar, evidentemente, do devedor aquilo que ele despendeu. Então, o fiador que chamar ao processo, chamará por economia processual, como todas as intervenções que nós estamos enfrentando, mas o fiador pode também não chamar ao processo. E se ele não chamar ao processo, nenhuma dificuldade terá aí, na medida em que o fiador pode exercer o seu direito de regresso a posteriori em faça do devedor. Então, essas são as três modalidades específicas do chamamento. Vamos recordar, a assistência é facultativa, a nomeação autoria é obrigatória, a denunciação da LIDE, vimos todas as correntes, mas de acordo com a majoritária, é obrigatória em relação à evicção e facultativa em relação às demais, o chamamento ao processo, evidentemente, é facultativo. O chamamento ao processo, ele é facultativo, porque o chamamento ao processo, ele trabalha especificamente com uma circunstância fundamental, o exercício do direito à solidariedade. Então, eu, Renato, que fui demandado sozinho e tenho outros devedores solidários, tenho a opção de chamá-los ao processo ou eu posso não chamá-los e depois usar o meu exercício do direito de regresso. E quem me autoriza a isso é o próprio Código Civil. Se não existisse o chamamento ao processo no ordenamento jurídico brasileiro, nada impediria que o credor me cobrasse sozinho, eu pagasse a ele sozinho e depois cobrasse dos demais cobrigados a dívida. Uma questão importante para a gente poder entrar no plano do procedimento. Como é que eu diferencio a denunciação da LIDE do chamamento ao processo? As distinções, na verdade, elas residem muito mais no plano da aplicabilidade do que no plano do procedimento. Tanto é que, como eu disse para vocês, alguns autores entendem que na omissão do chamamento ao processo no plano procedimental, aplica-se por analogia a denunciação da LIDE. Mas a grande questão que nós temos que trabalhar é a seguinte. O chamamento ao processo trata de que pessoas? Do fiador e do coobrigado. A denunciação da LIDE traz o quê? Traz aquele que vendeu um imóvel que não seja seu, traz aquele que alugou para você um imóvel, por exemplo, que não seja seu, ou aqueles casos clássicos de seguradora. E eu fiz uma distinção para vocês que eu reputo extremamente importante. Enquanto na denunciação da LIDE, o sujeito que é trazido para ser o garantidor nunca poderia ser réu, apesar de que hoje nós vamos ver a jurisprudência de uma maneira diferente, nós enxergamos isso com outros olhos e é por isso que eu quero que vocês entendam a maneira de se dividir denunciação de chamamento de uma maneira teórica, doutrinária. No chamamento, aqueles que vão ser trazidos de alguma forma poderiam ter sido réus. E essa é a grande distinção. Além, evidentemente, de que um caso, o motivo que leva você a inserir a parte é a garantia e no outro é a solidariedade ou a fiança. Também há diferenças no plano procedimental. A denunciação da LIDE, ela é sempre feita ou pelo réu ou pelo autor. Chamamento a processo só pode ser feito pelo réu. A denunciação da LIDE, ela é obrigatória em uma das hipóteses. O chamamento é facultativo em todas elas e ninguém discute. O chamamento a processo, ele é formalizado dentro da contestação, ou seja, no prazo de defesa. E uma questão importante que nós temos que enfrentar em relação ao chamamento. É possível que se renuncie o chamamento a processo? Exemplo, imagine que eu seja o credor e demande contra um devedor só, dos vários devedores cobrigados. E o sujeito réu, chamante, traz ao processo demais cobrigados. Mas um deles, eu não quero demandar contra ele, eu gosto dele, é meu amigo, meu primo. É um dos cobrigados, mas eu não quero demandar contra ele. Por isso que eu demandei contra um só. Só que o réu originário chamou ele ao processo. Eu posso desistir do processo em relação a ele? Não posso. É até uma questão interessante. Só quem pode desistir de um ou mais dos chamados é o chamante. O credor não pode renunciar ao direito em relação a um deles. O credor pode renunciar ao direito em relação ao chamante, mas nunca poderia renunciar ao direito em relação a um dos chamados. Um outro ponto importante que nós temos que levar em consideração, e talvez uma das regras mais importantes, ao meu ver, do direito de família, que foi trazida para o Código Civil de 2002, é a regra do artigo 1698. O 1698, ele traz, o 1698, ele traz importantes funções que devem ser levadas em consideração em relação aos alimentos. Sempre foi preocupante a questão da cobrança de alimentos no Brasil. E vou explicar o porquê que eu estou entrando em alimentos dentro da aula de chamamento ao processo. Sempre foi preocupante a questão dos alimentos do Brasil. Isso porque nem sempre, e aqui eu vou seguir um exemplo genérico de livros de doutrina, pai, sempre é o pai que deve alimentos, mas isso não é uma crítica, não, é só um estabelecimento genérico. Imaginem, por exemplo, que o pai deva alimentos ao menor. O menor precisa de dois mil reais, o pai só pode pagar mil. De repente se faz um acordo judicial por mil e quinhentos. Mil e quinhentos não é bom para ninguém. Não é bom para o pai, que vai dar mais do que aquilo que ele pode, talvez ele nem possa. Não é bom para o menor, que vai receber menos do que aquilo que ele precisa e evidentemente isso vai lhe prejudicar em algum momento os seus gastos mensais. Pois bem, o que se estabelece hoje? Se os pais não tiverem condição, pais que eu digo no sentido lato, pode ser qualquer pessoa que tem o dever de prestar alimentos, mas usando o exemplo, se os pais não tiverem condição de prestar os alimentos, é possível já trazer os parentes em linha reta para contribuir com a prestação do quanto alimentar. Os avós, por exemplo. E a pergunta é, como é que se faz, como é que se traz esses terceiros ao processo? Na verdade, no começo, quando o artigo 698 foi implementado, era muita dificuldade se entender como é que os avós entrariam no processo, porque é uma intervenção de terceiro. E eu já cheguei a ver textos de autores que tentavam colocar na marra os avós no processo, tentando encaixar em uma das hipóteses do CPC, assistência, oposição, nomeação, denunciação e chamamento. E se você ler bem todas as hipóteses de intervenção de terceiros, nenhuma delas se enquadraria em regra o artigo 698. Não é assistência, porque os avós não têm interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Não é oposição, porque os avós não estão contra os pais e o menor. O caso também não é de nomeação autoria, porque a autoria, na verdade, só se aplica aos pais em regra. E a nomeação autoria no Brasil tem que ser lida restritivamente, até por se tratar de uma exceção, tem que ser interpretada de maneira restritiva. Isso se aplica aos casos de detentor e cumpridor de ordens. Não é denunção da LID, porque avô não é garantidor do direito do filho para pagar ao neto os alimentos. E também não seria o caso chamamento a processo, porque não há solidariedade entre os avós e os pais. Ou não haveria solidariedade entre os avós. Então, o avô que pagar não pode se subrogar e cobrar o crédito de útero. Então, tecnicamente, não caberia em nenhuma das modalidades clássicas. Eu lembro que eu li um texto dizendo que não seria possível implementar essa regra do artigo 1698, porque não havia nenhuma intervenção de terceiro no Brasil que acomodasse essa questão. Causou espécie a leitura disso, porque se você parar a pensar numa situação dessa, você está blindando o processo em detrimento de uma regra de direito material. Isso lembra, na verdade, uma história sobre a relação dos Estados Unidos com a Austrália. Os Estados Unidos, no século passado, eles detinham a primazia de classificar os bichos, os insetos, os animais. E a Austrália apresentou para os Estados Unidos um ornitorrinco. E os Estados Unidos não conseguiram encaixar o ornitorrinco em nenhuma das classificações possíveis. Como é que pode haver um ovíparo mamífero? Ele é ovíparo? Não, ele é mamífero. Não, ele não pode ser mamífero, porque ele é ovíparo. Classificação dos Estados Unidos. Conclusão deles, o ornitorrinco não existe. Então, na verdade, eu não posso tratar uma figura criada pelo legislador como nada jurídico por conta de uma suposta blindagem do processo civil. Então, o processo não pode estar blindado para estas situações. É importante só que nós entendamos, é fundamental que nós entendamos, que deve se encaixar em algum lugar. Fazendo uma rápida sistematização, nós temos hoje três correntes no Brasil. Uma muito minoritária. Alguns autores entendem que a intervenção do avô seria por meio de assistência. Nós temos uma corrente cada vez maior defendendo que essa intervenção dos avós seria, na verdade, um chamamento ao processo diferenciado, sem solidariedade. E aí, leia-se por todos, Cassius Carpinella Bueno e Humberto Adoro Júnior. E nós temos, por fim, uma terceira corrente, corrente que mais me agrada, que seria uma intervenção anômala. Eu acho que não haveria problema nenhum em você enquadrar numa sexta categoria. E tudo aquilo que a gente não consegue enquadrar em algum lugar, a gente pode criar um novo escaninho ali, uma nova forma de classificação, porque não necessariamente eu preciso encaixar com força diante de todos os instrumentos que nós temos no ordenamento. Então, é possível que se crie uma intervenção anômala. Eu acho que não haveria dificuldades em relação a isso. E eu sei o quanto é complicado entender, permitir uma intervenção anômala no ordenamento. Se você mal comparar, talvez a gente não consiga ter noção da gravidade do que eu estou falando para vocês. Mas pense, por exemplo, num recurso. Imagine que eu quero usar uma medida nova que a lei não considera como recurso. Então, eu posso chamar de recurso anômalo? É óbvio que não. Porque o CPC, o microsistema do CPC, ele regulamenta os recursos de maneira taxativa e exaustiva. Não só o CPC, como legislação extravagante. Nós temos aí recursos no Juizado Especial, na Lei de Execução Fiscal, como, por exemplo, o artigo 34 da Lei nº 6.880. Alguns autores entendem que o microsistema do ECA teria um sistema recursal próprio ou sistema falimentar. Isso não vem ao caso agora. Mas, independentemente de qualquer coisa, a doutrina costuma estabelecer, interpretando a lei, que para ser recurso no Brasil é necessário que eles tenham a previsão legal e seja editado pela União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Mas, quando a gente fala de intervenção de terceiros, é necessário entender que essa efervescência de intervenções que nós temos no Brasil, então, por exemplo, nós temos a intervenção anômala da União, que vai ser o objeto do nosso próximo programa. Nós temos a intervenção do artigo 6.9.8. Nós temos a intervenção do Amicus Curi, que também não consegue se enquadrar em nenhuma dessas modalidades. Nós temos outras modalidades de intervenção em garantias reais, hipotecárias. Então, é importante que nós não tentemos criar novos institutos, mas também nós não podemos relegar esses institutos ao nada. É fundamental que se aplique a essa regra. Bom, voltando à questão. Hoje, o STJ entende, o STJ entende, saiu o acórdão recente, no sentido de que se trata, sim, de uma modalidade diferenciada de chamamento ao processo. Então, apesar de nós termos hoje uma doutrina que se posiciona no sentido de ser uma intervenção anômala, hoje há um posicionamento no sentido de que se trata de uma intervenção por chamamento ao processo, uma intervenção diferenciada. Acho que a discussão é inútil, desde que se permita que a regra do artigo 698 possa ser implementada. Uma discussão que se traz em relação a esta questão específica diz respeito à aplicabilidade da regra do artigo 698. Quem é que pode fazer isso? Quem é que vai chamar ao processo? Sendo chamamento, quem é que chama? E aqui acho que não há dúvidas de que quem pode chamar é somente quem pede alimentos. Porque, na verdade, seria no mínimo desarrasoado autorizar que, por exemplo, seguindo o nosso raciocínio, que os pais tragam os avós. Primeiro, porque se os pais trouxerem os avós, a gente vai criar dois problemas. O primeiro deles, eu vou criar um conflito com o menor que não queria demandar contra o avô. E a gente sabe que direito de família, tudo tem que ser medido com uma outra régua. De repente, o filho é muito ligado ao avô e não é ligado ao pai. De repente, o avô vira réu do neto. Então, eu não posso fazer com que o réu, com que o menor, seja obrigado a demandar contra quem ele não queira. E segundo, segunda situação, ainda mais importante, se você permitir que o pai possa trazer o avô, você está criando um substituto processual para o próprio autor. Porque, na verdade, o próprio réu, pai, vai aditar a petição inicial para trazer o avô. Que é um caso clássico, como nós falamos já nesse programa ou no programa passado, sobre elites consórcio eventual. Esse é um caso clássico de elites consórcio eventual. Ou seja, a demanda, originalmente, foi proposta contra o pai. Mas, uma vez que o pai se mostra sem condições de cobrir todo o quanto alimentar, eu vou trazer subsidiariamente os avós. Então, é um típico elites consórcio eventual ou elites consórcio subsidiário, por aplicação analógica, análoga ao artigo 289 do CPC. Então, nós não temos esse regramento sobre elites consórcio nesse sistema e, portanto, nessa situação, aplicaria-se dessa forma. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero entender com vocês. Como é que nós entendemos a formação do elites consórcio no chamamento ao processo? Como é que se regulamenta isso? Como é que a gente pode fazer esse regramento na prática? Então, acompanhem comigo. O elites consórcio, o chamamento ao processo, ele vai formar um elites consórcio. Aí, vai depender muito de algumas características. O elites consórcio, ele é passivo? Ele é passivo. Ele é facultativo e não necessário. Então, ele é passivo, ele é facultativo, ele é um elites consórcio ulterior, ele é passivo, ele é passivo, facultativo, ulterior, e aí? Ele é simples ou unitário? Vocês lembram dessa distinção? Então, só fazendo uma rápida digressão para o elites consórcio. Quando é que se opera elites consórcio unitário? Quando é que se opera elites consórcio simples? O elites consórcio será unitário quando o juiz tiver o dever de julgar igual para todos. E o elites consórcio será simples quando o juiz não tiver o dever de julgar igual para todos. Evidentemente que ser unitário ou ser simples há de se vir isso no caso concreto. Não há um critério para diferenciar unitário e simples que não seja esse. Se o juiz tiver a possibilidade de julgar de maneira igual para todos, nós estamos falando de elites consórcio unitário. Se ele não puder fazer isso, o elites consórcio formado entre os chamados será, ou entre quem quer que seja, será simples. Então, isso na verdade gera uma série de impactos no plano do processo, porque quando a gente fala de elites consórcio simples ou elites consórcio unitário, os atos praticados por um podem atingir os demais ou não. Então, existe a chamada eficácia subjetiva da intervenção elites consorcial. Ou seja, há de se verificar se o ato praticado por um na omissão dos demais atinge efetivamente os outros. E se o elites consórcio for simples, como a adição não precisa ser igual para todos, cada litigante é tratado de maneira individualizada. Os atos de omissões de um não ajudam nem atrapalham aos demais. Então, se um contestou, a contestação dele atingiu só a ele e os outros serão revés. Se um recorreu, apenas o recurso dele subiu, os demais transitarem julgado. Se um deles confessou, a confissão atingiu somente a ele, os demais não foram atingidos. Diferentemente do elites consórcio unitário. Porque no elites consórcio unitário, a adição tem que ser igual para todos. E nesse plano específico, como é que nós trabalhamos? Se um pratica o ato, esse ato atinge aos demais. Se ele for um ato positivo. Se ele for um ato que efetivamente torne melhor, crie melhorias processuais para os demais. Por exemplo, uma contestação, um recurso, que é o que ele chama na doutrina de conduta determinante. Então, se o elites consórcio for unitário, o ato praticado por um atinge aos demais? Depende. Se o elites consórcio for unitário, se ele for positivo, o ato atinge. E se ele for negativo? Nós criamos, na verdade, um sistema de Kafka, que é praticamente sem resposta. Porque se o elites consórcio for unitário e um deles praticar um ato negativo, como é que nós resolvemos isso na prática? Porque, de um lado, a adição tem que ser igual para todos. Mas, de outro, ele, por exemplo, ele confessou. Como é que a gente resolve um caso desse? Hoje, dificilmente, nós vamos ter uma resposta 100% satisfatória. Acredito que a melhor definição que nós tenhamos no ordenamento é um posicionamento exposado, dentre outros autores, pelo professor Luiz Guilherme Marinoni. Ele diz o seguinte, que se o elites consórcio for unitário, o ato positivo praticado por um atinge aos demais. Agora, se o ato for negativo, ou seja, uma conduta regressiva, nesse caso, não atinge a ninguém, nem quem praticou. O ato é considerado ineficaz. É como se eu, Renato, estivesse em elites consórcio no processo, fosse ao judiciário, o juiz olhasse para mim e dissesse, eu falasse assim para ele, eu quero confessar, excelência. E ele diz, você quer confessar? Nesse processo que você quer confessar, você está em elites consórcio? Estou. É unitário? Sim. Então, sai daqui. É mais ou menos, ficou dramático isso, ficou meio mexicano, mas é mais ou menos isso que acontece. Nesse caso específico, é dessa forma que nós trabalhamos. Então, só para a gente poder recapitular, estabelecer a premissa, no chamento ao processo, forma-se um elites consórcio passivo, facultativo, ulterior, e se se tratar das hipóteses do inciso 2 e 3 do artigo 77, o elites consórcio, ele é, em princípio, unitário. A decisão vai ser igual para todos, para os solidários e para os fiadores. Agora, quando se tratar do inciso 1, entre fiador e devedor, o elites consórcio é simples, porque aí o juiz não vai precisar julgar igual para todos. Tudo bem? Meus amigos, eu vou fazer as perguntas agora, para depois eu estabelecer uma revisão com vocês, para dar encerramento ao bloco. Vamos lá? Então, primeira pergunta. Professor, gostaria de saber se a solidariedade, ela sendo facultativa, como que é feita a autorização do chamamento ao processo? Muito bem. A grande questão que o Luiz nos questionou, e que nós temos que, na verdade, entender como é que funciona essa regra dentro do ordenamento, é entender que essa antinomia é perfeitamente desejável. Percebam que a pergunta dele nos convida, apesar de nós termos falado sobre isso, nos convida a chegar à reflexão de um outro ponto. Será que estabelecer regras que desconstituam umas às outras, isso cria, na verdade, uma desarmonia no sistema? É óbvio que pode criar. Mas, nesse caso específico, o chamamento ao processo só foi criado porque a sua criação ainda é mais benéfica do que desrespeitar a própria regra da solidariedade. Ou seja, em princípio, a solidariedade deve ser respeitada. Eu, Renato, tenho o direito subjetivo de escolher um dos devedores para cobrar a dívida toda. Mas, se ele traz os demais, é porque isso vai facilitar o direito material. Assim como uma série de regras no ordenamento, elas são, em algum dado momento, em alguma certa medida, elas são desconsideradas em detrimento de outras regras que, naquele momento, são mais importantes. Isso, na verdade, é muito mais uma antinomia entre, e não é que se fale em antinomia, é uma preponderância de princípios do que, provavelmente, uma antinomia entre regras. Por exemplo, o duplo grau de jurisdição, que não é uma garantia, é um princípio, com exceção de alguns autores, como Nelson Luiz Pinto, José Cretella Neto, que pensam de maneira distinta, mas o duplo grau de jurisdição é um princípio. E, muitas vezes, ele é desconsiderado no ordenamento. Haja vista, por exemplo, o 515, parágrafo 3º, que trata da supressão de instância, a teoria da causa madura, a possibilidade de não recorribilidade, em alguns casos, do agravo, nos termos do artigo 527, parágrafo único, os próprios embargos infringentes da lei de execução fiscal. São regras que, na verdade, em detrimento do duplo grau, prestigiam-se a efetividade. Nesse caso, apesar do Código Civil estabelecer essa regra, não há por que o CPC não criar de maneira diferente. Mutatis, mutantes, foi a mesma explicação que eu dei para vocês, daqueles casos da litis de denunciação sucessiva, do 7 e 3, com a nova regra do Código Civil do 456. A regra do 456, da denunciação da lei de Persaltum, ela torna o processo, falamos isso no programa passado, muito mais efetivo do que se permitir, simplesmente, a litis de denunciação sucessiva. Está ok? Próxima pergunta. Gostaria de saber qual é a relação que se forma entre o chamante e o chamado. Muito bem. Essa é a questão que nós chegamos a enfrentar no começo da aula. Existe realmente essa dúvida e, na verdade, a sua pergunta é quase um complemento da dúvida do Marcos. Por quê? Porque, nesse caso específico, Luiz, quando a gente trata de regramento do chamamento ao processo, há de se verificar mesmo qual é a configuração gráfica. Alguns autores, volto a dizer a vocês, como o Nelson Neri, têm um posicionamento no sentido de que a solidariedade deve ser respeitada. Sendo a solidariedade respeitada, eles só poderiam os chamados ser réus do chamante. É uma posição acadêmica que merece muito respeito. Para o senhor Nelson Neri, não dá palpite, ele dá parecer, mas eu entendo que, nesse caso, se nós trabalhamos, conforme eu expliquei para o Marcos, se nós trabalhamos no seguinte sentido de que, realmente, duas normas principológicas, uma se sobrepõe à outra, ou seja, o chamamento como princípio da efetividade, como destinatário do princípio da efetividade, deve responder em detrimento da solidariedade, evidente que a configuração gráfica tem que ser a formação de um litisconsórcio. Está ok? Gente, só para que vocês entendam hoje, nós falamos de chamamento ao processo, que é a possibilidade de se trazer ao processo os demais coobrigados, solidários, que contraíram a dívida, mas não foram demandados. O chamamento ao processo, ele se aplica em três hipóteses previstas no artigo 77, fiador que traz devedor, fiador que traz os demais fiadores, devedor que traz os demais devedores. O chamamento ao processo há duas correntes sobre a configuração gráfica, alguns entendem a teoria unitária, em que se formaria uma única relação jurídica, essa é majoritária na doutrina, na jurisprudência e prevista no artigo 80 do CPC, mas nós temos também a teoria dualista, que defende que os chamados são sempre réus do chamante, conforme entendimento de Marcelo Abelha Rodrigues, Nelson Neri e Ponte de Miranda. Nós temos também a te saber que o chamamento ao processo é facultativo, ele é formalizado no prazo de defesa, ele também se permite dentro do ordenamento, formular dentro da contestação, não tanto no prazo de defesa, mas dentro da contestação, e falamos que a regra do artigo 1698, das obrigações avoengas, das regras do Código Civil sobre direito de família, que aquela inserção dos avós para dentro do processo seria hoje, de acordo com o atual entendimento do STJ, ainda que ainda não tão sedimentado, uma forma de chamamento ao processo. E, no fim, fizemos uma estrutura, classificação estrutural do chamamento, entendendo que ele era facultativo, passivo, ulterior e simples ou unitário, dependendo da situação que se trabalha. Gostaria de agradecer a todos e dizer que, para quem tiver interesse em mandar e-mails, envie para o saberdireito.stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar o www.youtube.com.br e convidar para assistir aos outros programas da Família Saber Direito, como youtube.com.br saberdireitoresponde e youtube.com.br saberdireitodebate. Convido vocês para a próxima aula, falaremos de outras intervenções de terceiro, intervenções diferenciadas e, já usando uma expressão que nós usamos muito aqui em aula, intervenção anômala. Muito obrigado. Tchau. Tchau.